Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included, na nossa base do verão está chegando e eu já estou finalizando. Esse aqui eu não vou fechar não, esse aqui eu vou deixar aberto assim porque nunca se sabe, né? Se eu for fechar, eu acho que eu vou fechar... Opa, chega meu filho. Ô Renato, some daí, ó. Quer morrer? Então aqui como eu disse para vocês, eu estou empurrando o magma para lá e aqui depois a gente vai brincar do lado de lá, né? O tanto de magma que eu consegui tirar já desse lado, mas ainda tem muito magma para ser removido. Seria interessante talvez descer aqui com uma outra pressurização nesse ponto aqui, ó. Para tirar todo esse magma desse local aqui, ó. Porque aqui eu consigo tirar por aqui, bombe... Aí, incapacitado, quem foi? Quem foi? Amigo imaginário, tem local para ele? Logal. Cadê? Vem para cá, vixi, Maria. Muita gente se machucando. Vem para cá. Alguém traz ele para cá, por gentileza. É, incapacitado... Hum, como é que vai pegar ele? Ah, tá. Por aqui dá para descer. Corre! Corre, meu filho. Vixi, Maria. Está longe, hein? Vai morrer. Olha o rolê. Eu tenho que colocar lá embaixo uma... Bora, meu filho. Pronto. Já não morre mais de oxigênio. Corre, 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 corre. Aí. Já levantou. Já voltou ativa. Eu preciso colocar lá embaixo um retorno, né? Eles estão dando um rolê para retornar para cá. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Porque aí eu fico com um retorno mais rápido. Porque às vezes eles precisam voltar rápido e está... Está demorando muito para voltar. Eles chegam aqui rápido, mas... Inclusive, isso aqui não está adiantando nada, né? Porque eles não descem aqui, ó. Remover essa escada aqui, ó. E puxar isso aqui para cá. E aqui eles conseguem descer. Aí, boa. Então, como eu falei, né? No episódio passado, aqui eu estou só empurrando o magma para cá. Por enquanto eu vou dar uma parada de construir dentro do magma. Porque eles estão muito machucados. Então, aqui agora, todo aquele trabalho que eu tive aqui, né? Agora eu posso ir desconstruindo tudo isso aqui tranquilo. Que está tudo safe agora. Então, vamos tirar aqui. Estruturas. A gente pode ir removendo tudo aqui tranquilão. Dessa forma aqui também. Estruturas. Pode remover tudo. Esse aqui também sai fora. Esse aqui também. Aqui, ó. Só falta agora fechar aqui. Aí. E aqui em cima colocar o lançador. Essa estação de lançamento, eles precisam... Não tem jeito, mano. Eles precisam rever isso urgentemente no jogo. Infelizmente, ela já não se adequa mais a como o jogo é hoje em dia. Na época que ela foi criada, lá muitos anos atrás, o jogo se jogava de um jeito. Hoje em dia já não se joga mais Oxygen Not Included desse jeito. Tem até um mod que consegue passar a tubulação por dentro de bloco e tal. Mas ele está muito bugado. Ele diminui muito o consumo de energia da estação. E aí acaba... Não fica legal. Acaba zoando todo o esquema. Puxar esse cabo daqui mesmo. Estou nem aí. Ele que lute. Podia puxar daqui, né? Está tão perto. Pronto. Puxa daqui. Vou dar esse boi para você. A estaçãozinha só para você de energia. E aí aqui é só abrir com 3 de altura e colocar algumas escadas aqui que eles se viram com o resto. E tem que quebrar aqui, né? Isso. Aí o resto eles se viram. Ficou preso, né? Zezuelas. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra. Ih, rapaz. Esses caras são vagabundos mesmo. Quebra aqui e aqui, ó. Eles não querem trabalhar não, tá? Nenhum dos dois. Vamos colocar para andar aqui que aí eu acho que eles... Quebra. Aí, obrigado. Agora quebra aqui. Agora corre, negada. Vai. Aí, boa. Eles se viram agora. Eles encontram um lugar para respirar. Aí, ó. No geral, os duplicantes eles tentam se salvar. O problema é que eles também tentam se matar o tempo todo. Esse é o maior problema. Mas no geralzão, eles tentam se salvar. Vamos lá. Vamos fazer mais uma fiada de blocos aqui para continuar empurrando. E vamos começar esse processo aqui de... Eu tenho que esperar aqui ficar no vácuo, né? Não tem jeito. Muita coisa para puxar ainda aqui. Não tem, não. Já estamos em microgramas, já. Aqui também, ó. E aí, se lá embaixo ficar no vácuo, aqui em cima... Automaticamente também já vai ajudar. Tá, então vamos fazer essa última limpeza aqui. Acho que já está tudo construído, né? Vamos ver aqui como é que está essa lateral. Aqui, ó. Até aqui. Aí, aqui já está tudo construído. Perfeito. Três blocos aqui de distância. E aí, como é que vai ficar essa brincadeira aqui? Então, um cano aqui, ele vai subir levando petróleo e trocando temperatura, né? Esse vai ser obrigatório. Então, ele vai vir provavelmente daqui de baixo. Só que aqui eu não posso abrir ainda. Então, vamos só colocar um cano radiador aqui de alumínio. Que ele vai fazer esse caminho aqui no meio, ó. Se caso a gente ver que não deu certo, se precisou de uma vazão maior de petróleo lá em cima, aí troca. Aí troca. Troca não, coloca mais um cano. Mas a princípio, um cano só no meio, acredito que vai dar... Que vai dar bom. E a gente vai até o topo, né? Ninguém aqui está de brincadeira, não. Aí, a gente vai até aqui, pô. Ninguém aqui veio aqui para brincar. Aí, perfeito. Agora, você tem o que trabalhar com essa parte aqui. Então, vamos lá. Eu estava pretendendo fazer um esquema aqui de que o petróleo vai ocupar esses três espaços inteiros. Fazer uma cascata tripla, uma ao lado da outra. Mas eu não sei se a vazão vai ser suficiente. Por isso que eu estou falando que um cano só talvez não dê conta, né? Porque com um cano a gente consegue dividir em três válvulas de 3.3 quilos. Então, a gente vai ter que testar primeiro para ver como é que fica. Mas, lá em cima, vão ser três válvulas que vão jogar esse material aqui para baixo. Como é que isso vai funcionar? Não sei. Vamos lá. Levando em consideração que o material vai ter que pingar... Esse aqui é o bloco do meio, né? É, esse aqui é o do meio. Então, vamos lá. Vamos levar em consideração, então. Eu vou tirar tudo isso aqui e aqui. Sai para lá. Não vai trazer coisa para cá, não. Sou vagabundo. Eu teria que fazer, tipo, uma pirâmide, né? Para fazer isso. Mais ou menos assim ficaria. Não, espera aí. Eu teria que ter um bloco soltando. E agora? Estou perdidaço. Espera aí. Um bloco pingaria... Todos têm que pingar para a esquerda, né? Todos têm que pingar para a direita. É um pouco mais difícil fazer cascata, mas para a esquerda já é um pouco mais fácil. E aí, este outro ficaria aqui. E este outro porque... Não, tem que descer um pouco mais. Este aqui ficaria aqui. Aí, este aqui ficaria com dois de altura. Ficaria aqui. E o último ficaria com dois de altura aqui. Opa! Dois de altura, Marcelo. Você acabou de falar. Ficaria aqui este outro. É, aqui não dá certo, né? Por que aqui não dá certo? Porque eu preciso de uma parede de fundo. E aqui eu nem posso construir. É verdade, eles proibiram a construção dos blocos de distância do limite, né? Então, isso aqui eu tenho que descer muito ainda. Vamos lá. Deixa eu tirar um pouco mais dessa escada aqui para fazer essa área aqui. Senão, eu vou me enrolar inteiro. Aqui é o meio. Beleza. Então, para escorrer para a esquerda, eu preciso de pelo menos dois de distância e mais três. Vai. Certo. Aí, aqui eu coloco mais dois de distância. Vamos colocar três. E aqui eu coloco mais três de distância. Assim. Certo. O petróleo vai pingar aqui em cima e vai escorrer. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Então, aqui obrigatoriamente eu teria que ter uma parede de fundo. Dessa forma. Certo. E aí, para cada um desses aqui, eu vou ter um acúmulo de petróleo normal e duplo. Não é? Seria tipo assim, ó. Acho que é isso. Deixa eu copiar aqui. Cola aqui. E cola aqui. Acho que é isso. Ó. Já estão chegando aqui já. Estão ligeiros. Então, para cada um desses aqui, eu teria uma saída de líquido. Um. Dois. Três. Já está errado aqui a lateral, porque aqui vai ter o aquecimento, né? Vai ter a troca de temperatura. Então, isso aqui não pode ser assim. Para trocar essa temperatura. Eu até posso usar escotilha mecanizada de... O mais legal desse sistema é como ele é feito no espaço. Se der ruim, o vácuo leva tudo embora, né? Se zicar, o vácuo leva tudo embora. É, infelizmente... O Wolframito, ele não tem uma condutividade legal. Ó, quer ver? Ó, vou colocar um de Wolframito e um de aço, ó. A porta de Wolframito, ela tem 15 de condutividade térmica. A de aço tem 54. Tem 54. No caso, a porta fica só no meio, né? Aqui são dois blocos de... De diamante. Dois blocos de diamante aqui. Pode ser até de aço aqui. Na verdade, de aço não, desculpa. De alumínio, porque aqui a temperatura não passa, né? De 500 graus. E o alumínio, ele... De 400 graus, desculpa. E o alumínio, ele... Ele funde a 600, né? Então, vamos trabalhar com o alumínio aqui pra fazer essa transferência térmica. A porta pra gerar o vácuo e não ter condutividade quando isso aqui aquecer. E na ponta de cá, aí aqui já fica um pouco mais complicado de trabalhar com o alumínio, porque realmente esses blocos aqui, eles vão ser muito quentes. Esses blocos aqui, então aqui não dá pra trabalhar com o alumínio. O bloco de tungstênio, ele tem uma condutividade ali de 60. O bloco de janela de diamante, ele tem uma condutividade de 80, se eu não me engano. É 80. Tem o bloco de aço também, que tem uma condutividade de 55, não é? 50? 54. Então aqui o ideal mesmo é bloco de diamante mesmo. O problema é que eu acho que eu não vou ter todos os blocos de diamante. Tungstênio é 60. É, tungstênio eu não vou ter muito também. Então, deixa eu ver aqui quantos eu tenho. 4K. Tá. Esse vai trocar a temperatura com este, que vai trocar a temperatura com este. Fiz alguma coisa errada aqui, né? Os duplicantes já estão chegando pra construir já, pô. Nem queria que ele estivesse construindo ainda. Então vamos lá. Dois blocos de alumínio aqui, pra ter a condutividade. A escotilha mecanizada de aço, perfeito. Este bloco não precisa, nem este. Até mesmo porque eu tenho que colocar aqui um dispensador pra pôr um pouco de... É, no passado, eu tive um probleminha na hora que pingava em cima, né? Então já tá errado já aqui, ó. Isso aqui já tá errado. É um bloco pra baixo. É aqui, ó. São dois... Dois de altura. É assim. É assim porque... Aqui vai pingar na... Aqui tem que estar a nafta ou o petróleo bruto. Tanto faz, eu prefiro a nafta. E aqui tem que ter um espaço pra pingar em cima o petróleo e ele poder vazar pra cá. Eu não lembro, mas talvez um bloquinho de segurança... Dois bloquinhos de segurança aqui seja o ideal, ó. Pra não ter muita perda. Assim, ó. Alguns bloquinhos de segurança. Pra se caso falhar, eu não perder esse material pro vácuo do espaço. Porque quando pinga, não perde. Mas se ele não pingar... Olha, eu acho que eu tenho que descer até lá, né? Eu acho que o ideal é fazer isso aqui, ó. Bom, por enquanto eu não vou construir aqui. Mas aqui tem que ter... Isso aqui, ó. Assim. Por enquanto eu vou manter assim até eles deixarem aqui tudo no vácuo, né? Deixa trabalhar as bombas ali. E aqui... É assim. Na verdade eu fiz assim ali, né? Aí aqui... O que que vai controlar essa vazão? O petróleo vai subir trocando temperatura. E eu vou ter três válvulas aqui. Eu posso trabalhar tanto com essa quanto com essa. Essa aqui é mais segura, né? Essa aqui ela é mais segura. Mas eu não preciso muito mais que essa aqui, não. Eu acho que eu não vou me arrepender, não. Quer saber? Vou colocar essa aqui. Ela vai ficar... São três aqui, né? Uma, duas, três. Será que vai pegar o petróleo? Eu acho que não, né? Não vai encostar. Ela tá no vácuo. Tá aqui. Ela não gera aquecimento, né? Essa válvula. Quando gera aquecimento, escreve ali, ó. Tá vendo? Ela não gera nenhum aquecimento. Agora, por exemplo, se eu for na bomba de líquido aqui. Vocês vão reparar que ela tá mostrando ali que ela gera calor, ó. Então, essa daqui não gera calor. Então ela pode ficar no vácuo tranquilo. De boa. Os duplicantes já estão chegando aqui. Estão muito acelerados, viu? Cadê o cano? Tá aqui, ó. Esse cano de alumínio. Ele vai subir trocando temperatura, sim. E ele vai entregar pra esses três aqui ao mesmo tempo. Cada um vai tá liberando aqui. E vai subir... Pra cada um. Assim. E assim. É... Preciso fechar aqui, né? Que vai pingar líquido aqui, Marcelo. Pelo amor. Fecha aqui. Por enquanto eu não vou fechar aqui, porque eles precisam vir pra cá pra construir, né? Fecha aqui. E aqui eu tenho que fechar também pra um bloco aqui, ó. Depois. Mas precisa ter essa saídinha pra cá. Tô... Montando agora, tá? Não... Eu tô fazendo diferente do que eu fiz da outra vez. Né? Pra não ficar uma cascata só, eu quero dividir em três. Vamos ver se dá certo. Três esvaziador de líquido aqui pra jogar na... Acho que eu já posso subir com essa escada aqui, né? Pronto. Sobe até lá que aí vocês se viram lá pra construir. E também tem outra, né? Esse cara aqui. Eu não preciso esperar um duplicante vir e alternar, né? Eu posso eu mesmo alternar aqui manualmente. Que já... Já fica tudo certo. A princípio eu vou colocar 3.3, tá? E vou copiar aqui. Um pra cada. E aí tem que colocar um cabinho de automação pra ela mesmo ligar e desligar. Eu poderia também... O que eu poderia fazer? Não. É isso mesmo. Cabinho de automação aqui. Pra ela mesmo ligar e desligar. Quando bater a quantidade. Pra ela deixar passar só o 3.3. Certo? E... O sensor térmico, né? Que é o cara que vai garantir que aqui não vai passar de 400 graus. Então vai um aqui. Um aqui. E um aqui. Até dá, tá? Pra deixar com um bloco só de altura. Deixar só petróleo bruto aqui. E aí quando ele converter. Ele automaticamente já faz uma bolha e já joga o petróleo aqui por cima. Mas eu não aconselho porque pode ser que vaze petróleo bruto pra lá. Deixando a saída aqui embaixo. Aqui, ó. A saída de líquido aqui. O que que vai acontecer? É... Quando ela bater uma tonelada. Né? Ela vai fechar sozinha. Quando bater uma tonelada de petróleo aqui. Ela fecha sozinha. Então aqui a gente garante. É... A auto-automação. Digamos assim. Certo de palavra nem existe. Estranho. Eu não lembro de ter mandado fazer essa escada aqui não. Oxe, tá maluco? Onde ia se parar essa escada? Não mandei fazer essa escada não, mano. Ó, já tá... Apareceu outro gás aqui que não é gás natural. Ó, oxigênio poluído. Então pode ser que lá embaixo já esteja no vácuo. Não, tá bombeando ainda. Mas já tá... É, não. Ainda tá em miligramas ainda. Nem tá em micro. Tá. Tudo bem. Vamos esperar. Eu já salvei o Shift 4? Não. Então vou salvar aqui em cima aqui, ó. Pra gente poder trabalhar mais rápido nessa área. Então vamos salvar aqui como Ctrl 4. E aí eu consigo ir no Shift 1. Que temos aqui atualmente... Quanto de radiação já? 134.930. E aí... No Shift 2 temos a parte do bombeamento. No Shift 3... A parte onde eu vou mexer com o petróleo. E no Shift 4... Essa bomba aqui que eu tô desenvolvendo. Então vamos lá. Puxar aqui os cabos de automação. Porque é esse cara aqui que vai controlar essa porta aqui. Só que por enquanto eu ainda não vou construir o cabo aqui de dentro. Porque senão... Eles vão fazer cagada, né? Então por enquanto eu só vou puxar aqui. E agora? Onde é que ficou a linha de tiro aqui? Deixa eu ver onde é que ficou a linha de tiro aqui. Pô, é perigoso isso aqui. Ela tá exatamente nessa reta aqui, a linha de tiro. Que vai ser... Ela vai ser incessante, né? A ideia aí é alcançar... 500 radio-raios por segundo. Vamos ver se vai dar certo. Eles vão se prender. Vão se prender. Por enquanto eu só tirar esse bloco aqui. Depois eu coloco lá pra construir ele. Que senão eles vão se prender. Aí, pronto. Beleza. Agora aqui é o seguinte. Essa porta aqui, ela não pode estar em contato com essa área aqui. Quando abrir e fechar. Então aqui vai ter que ser um bloco adiabático. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa porta aqui, quando ela abrir, ela só pode estar em contato... Quando ela fechar... Quando ela abrir mesmo, né? Ela só pode estar em contato aqui. Porque aqui tem que ser vácuo. Vai ser no vácuo. Então ela só vai ter transferência térmica quando ela estiver fechada. A gente pode acumular uma grande massa de temperatura nessa área aqui. Utilizando blocos de tungstênio encostados aqui. E aí eu poderia trazer o magma pra cá. Quer dizer, poderia não. Eu vou trazer o magma pra cá. E aí eu vou usar uma área que vai ser mais ou menos... É bom, espaço pra construir foguete tá tranquilo, né? Não tem problema. Então, essa é o de menos a área que eu vou utilizar aqui. Mas pra ter uma boa transferência térmica aqui... Bom, aqui o ideal é um líquido mais leve com boa condutividade. Né? Que seria o... O alumínio. Que ele não... Não é leve, né? Na verdade, a palavra não é leve, né? A palavra é... De baixa resistência, né? A temperatura. O alumínio é 600 graus, ele já tá líquido. Só que é perigoso 600 graus. Talvez 600 graus seja muito próximo da temperatura. Então, eu acho melhor a gente ir pro chumbo mesmo. Que o chumbo fica abaixo da temperatura do... Que o petróleo converte. Né? Então, eu acho que o chumbo vai ser legal. E aí eu preciso agora... Do que que eu preciso? Eu preciso montar isso aqui. Né? Eu vou usar mais ou menos essa área central. E aí eu vou ter que fazer uma válvula pra proibir pingar magma aqui. Quando a temperatura passar de um certo ponto. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui no meio aqui, mais ou menos... Vamos colocar aqui uns 3 de distância. Aqui, ó. Pro magma ficar nesse ponto aqui. Dessa forma. Se eu jogar um gásinho aqui. A gente consegue pressurizar muito o magma aqui. E fazer com que ele pingue aqui dentro. Então, apesar que se eu construir uma... Putz, minha ideia aqui era construir uma... Uma placa de condição térmica. Mas assim que ela derreter. Ela vai ser perdida pro vácuo, né? Então, não tem jeito. Então, opa. Pera aí que essa placa saiu aqui. Vai pra lá. Aqui vai ter que ser uma parede de fundo mesmo. De obsidiana, é claro. Aqui vai uma parede de fundo de obsidiana. Duas, na verdade, né? Porque... Duas ou três? Bom, eu preciso de um pouco de chumbo. Um pouco não. Eu preciso de uma quantidade razoável de chumbo aqui dentro. A melhor maneira de eu trazer chumbo pra cá. Eu acho que seria com o dispensador mesmo, né? E aí, quando começar a pingar o magma aqui. Ele já transforma esse chumbo em... Em líquido. Colocar um dispensador aqui, ó. De wolframido. E a partir daqui a gente vai fazer a armadilha aqui pro magma. Calma que vocês vão entender o meu raciocínio. A gente vai chegar lá aos poucos. Deixa eu dar uma passagem aqui pros duplicantes. Pra eles poderem chegar até lá. Isso aqui é um projeto complexo, viu gente? Não é... Isso aqui não é pressurizar célula eletrolítica não, tá? Isso aqui é... E eu nem sei se vai funcionar. Porque talvez falte petróleo. É o que eu tô falando. Se faltar petróleo, a gente vai subir com mais dois canos. Um pra cada... Um pra cada válvula. E aí a gente deixa ela com 10 quilos. Porque quanto maior a quantidade de líquido que for transferido pra cá. E for convertido em petróleo. E pingar em cima da nafta e vazar lá pra baixo. Quanto maior essa quantidade, maior é a cascata. Tá? Porque o tamanho da cascata é baseado na quantidade de líquido que tá descendo. Aí aqui é o seguinte. Obrigatoriamente vai vir pra cá um cano adiabático. Né? De... Obsidiana. Certo? Que ele vai tá trazendo pra gente aqui o magma. Então ele vai pingar aqui em cima. Vamos lá. Vamos começar a dar nome aos bois. Tem que ser de volfranita aqui. Tem que aguentar. O cano de obsidiana. Beleza. E aqui dentro a gente vai ter uma verificação de temperatura. Pra não deixar... Esse magma virar magma aqui. Né? Porque ele vai pingar aqui. E vai transferir essa temperatura rapidamente pra tudo aqui em volta. Então eu vou ter aqui... Placas de condução térmica. É. O ideal seria os blocos... Acho que eu vou botar alumínio aqui mesmo. E o alumínio ele... Alumina uma paulada de... De condutividade. E aí aqui eu vou conduzir essa temperatura em volta assim. Um. Dois. É. Aqui eu acho que não vai rolar. Aqui em cima porque eu vou ter que colocar alguma coisa aqui. Mas a princípio vamos colocar. Só pra ver o que que vai dar. Será que eu já posso fazer a automação dessa porta aqui? Aqui. Aqui. E aqui. Eu podia ter construído já, né? Por enquanto o sensor térmico ele vai ficar... Aberto o tempo todo. Olha lá. Aqui eu acho que eu já posso fechar. Aqui na verdade eu tenho que fechar aqui, né? Vou fechar aqui. E depois eu fecho ali. E aqui é a mesma coisa. Eles vão construir ali em cima. Porque aqui o petróleo ele tem que vir pra um lado só. Que no caso é pra cá. Dá pra trazer a nafta já? Eu tenho nafta? É. Não tenho. Mas tá fácil de fazer, né? Pode ser petróleo bruto. Pode ser lixo radioativo. Tá. Mas eu prefiro a nafta porque a nafta gera uma bolha mais... É... Como é que eu posso dizer? Uma bolha mais confiável, né? A nafta gera. Aqui ó. Você precisa... Um bloquinho de plástico aqui, ó. Pronto. Já é o suficiente. E aí eu vou trazer o que pra cá? Vamos trazer pra cá... Se não me engano, o alumínio ele aglutina em blocos de 8 toneladas. E é com isso que a gente vai trabalhar aqui. A gente quer o máximo possível da capacidade aqui. É... Mas eu fiz cagada, né? Porque ele não vai dispensar... É... Eu devia ter colocado um dispensador. Um... É... Já foi. Agora já foi. Vamos lá. Metal refinado. Alumínio. Traz pra cá. E aí esse magma vai pingando aqui dentro. Ele vai começar a transferir temperatura pra esse alumínio até esse alumínio fundir, né? Ó o bloco de plástico aqui, ó. Já passou da temperatura já de... De derreter e nada ainda, ó. 162.5. Era pra ele ter fundido a 159.9. Ele tá aí, firme e forte, ó. Falou que não vai não. Aê, pronto. Aí, beleza. Vamos ver como é que tá. Quanto tem aqui já. Temos 1.800 quilos. Agora temos... 3.640 quilos. E aqui eu vou ter um verificação de temperatura, né? Eu não sei ainda o que eu vou fazer com ela, mas ela vai... Parar... Ela vai ter que parar lá embaixo alguma coisa. Verificação de temperatura de tungstênio. Pronto. Quanto tem? Ok. 8 noeladas. Beleza. Deu certinho. Não sei como, mas deu. Pode desmontar aqui. Bom. O esqueleto tá montado, né? Agora só falta dar uma funcionalidade pra isso aqui. Deixa eu só colocar aqui o cabo de automação. Puxando pra cá mesmo. Depois eu vejo o que eu faço com ele. Se alguém puder coletar esse tungstênio daqui, eu agradeço. É... Vou framito, né? É, vai demorar um pouquinho pra aumentar a temperatura aqui. Apesar que o alumínio já tá 334, né? Ele já tá no meio do caminho já pra... Pra fundir. E aí o resultado disso aqui... Vai ser rocha ígnea. Né? Vai sobrar uma rocha ígnea aqui. E aí eu vou ter que puxar ela com algum tipo de automação. Então... Esse autocoletor ficaria mais ou menos nesse ponto aqui. É claro que ele tem que ser de aço, né? Ninguém tá de brincadeira aqui. Ele ficaria mais ou menos nesse ponto. Então um, dois, três de altura. Pro suplicante poder trabalhar. E vamos puxar aqui mais uma. Assim. E daqui... O que que vai sair daqui? A rocha ígnea que tiver abaixo de, sei lá, 430 graus. Ela já não serve... Opa! Droga. Não deu tempo. Pingou um pouquinho de nafta lá pra baixo. Fez dois blocos de nafta, né? Deixa eu ver. Não, um só. E agora aqui. Sobrou quanto na garrafa? Putz, 22 quilos. Tá bom. Ok. Ah, jogou tudo. Vamos ver se eu consigo pegar... O que pingou lá embaixo. Mas eu acho que não. Acho que a bomba já puxou e já mandou embora. Vamos ver. Copia as configurações. Esse aqui eu tiro nafta. Ah não, tá aqui, ó. 21 quilos. Ótimo. Só secar. E aí eles levam lá pra cima. Se eu não pôr esse bloco aqui, eles não conseguem chegar aqui pra construir. E aí aqui vamos ter o quê? Aqui tem que ter trilho, né? Aí pronto, ó. Nafta já no local onde deveria. Perfeito. Posso deixar os dispensadores aqui, não tem problema. Eles não vão me atrapalhar. Aí beleza, agora eles ganham acesso a essa área aqui. E aqui vai mais um bloco. O problema é que esse bloco aqui ele tá na linha de tiro, né? Vamos ter que fazer uma... Uma verificação aqui pra mandar esse último tiro que vai encostar aqui pra cima. Pra não bater nesse bloco, senão ele vai quebrar esse bloco. O rádio raio ele... Ele vai diminuindo a massa do... Do bloco que ele tá batendo até quebrar. Isso, inclusive, pro neutrônio, tá? Conta pro neutrônio. Então você consegue quebrar o neutrônio com o rádio raio, mas demora muito. É uma pena que acabou meu diamante, né? Eu queria fechar aqui com diamante ainda. Acho que eu tenho mais pra escavar, não tem? Não, deixa eu ver lá embaixo. Deixa eu ver aqui. Opa! Bomba aqui, pera aí. O que vocês estão levando lá pra cima? Só água? Uhum, tudo certo. Essas duas bombas aqui vão começar a me dar problema. Eu deixo elas puxando pouca quantidade assim, ó. É bem perigoso e já nem era pra tá pingando mais aqui nada. Então essas duas bombas aqui, elas... Elas podem acabar me complicando. Então já sai fora as duas já. Ah, tá. Eu desliguei, tá? Aqui a... Tá desligado aqui, ó. A automação aqui. Eu desliguei, né? Eu cortei o cabo aqui. Por quê? Porque como acabou a água aqui em cima, eu já não tenho mais... Uma maneira de manter essa área que tava trocando aqui a temperatura fria. É resfriada, na verdade, né? Então por isso que eu desliguei lá até eu resolver esse probleminha aqui. Eu queria saber da onde tá vindo essa água. Ah, ela tá escoando por cima aqui, ó. E ela tá vindo... Da onde ela tá vindo? É, aqui tem água ainda. Oito quilos de água. Subiu pra... Ih, rapaz! Eu tô vendo a água ser gerada aqui. Temos aqui, ó. Sete quilos de água. Ai, ai, ai. Ó, tá diminuindo. Hum, 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 hum. O petróleo tá empurrando, né? Ela não tá... Não, agora vai... Ah, tá. O petróleo tá empurrando. Olha que susto que eu tomei agora. Então essa água aqui tende a acabar. Cano bloqueado. O que é que bloqueou esse cano? Reparou aqui. E aqui. Veio pra cá. E acabou a areia. Acabou a areia. Expou um sistema de reposição dessa areia aqui, né? Como é que se eu liberar aqui agora pros duplicantes, eles vão tomar pá de paulada. Mas eu preciso liberar pra eles trazer a areia pra cá. Olha lá, parou. Precisa trazer a areia pra cá de forma automatizada. Ah, é verdade. Eu abri aqui no episódio passado e não fechei, né? Eu tenho que colocar aqui, ó. Que não tá submerso. Que beleza, né? Vingar aqui, ó. Essa água poluída. Alguém constrói aqui rapidinho. Eu preciso ver quanto que ele vai ficar submerso agora. Porque não é mais com 140, pelo visto. Alguém constrói aqui, por favor. Rapaz, o cara demorou, mas chegou aqui pra construir, viu? Vamos ver quanto que ele vai deixar de ser não submerso aqui. Eu vou dar uma pausa bem na hora pra gente ver mais ou menos qual que é a quantidade, ó. 270, 280, caramba. 300, 360. Ô, louco. Quanto é? 400 agora? E não é que é 400 mesmo? 400 quilos agora por bloco precisa pra esse cara aqui funcionar. Agora eu preciso cortar esse cano aqui, que senão ele vai mizicar aqui esse meu sistema de resfriamento, né? E remover essa saída de líquido aqui. Eu acho que ele auto-repõe, né? Esse sistema aqui, eu acho que ele auto-repõe. Aí, pronto. Deixa eu ver se é ele mesmo que auto-repõe. Ele desce aqui. Sobe aqui. É. É, seria. Mas é que aqui tá puxando dois tipos de água diferente. Mas essa água aqui já vai acabar. Eu já tenho que começar a puxar a água salgada. Aqui, ó. Essa água aqui. Vamos dar um pliers. Aqui. E aqui. E aqui essa água salgada vai subir por dois canos. Eu vou juntar assim, ó. E aí vai ter dois destinos aqui diferentes. Tá voltando pra cá porque ela vai ir lá pro outro lado, tá? Mas assim que alguém construir essa ponte aqui, eu acho que resolve esse probleminha aí. Vamos ver. Aí, ó. Olha lá. Agora começa a puxar a água salgada. E essa água salgada agora vai ser dividida pras duas bombas. Pra continuar o processo lá de... Né? De transformação da água. Olha lá. Ela tem que continuar sendo... E aí aqui vai chegar uma hora que vai entupir aqui. Porque vai bater nesse outro e vai acabar igualando, né? A carga, provavelmente. Vamos ver. Olha lá. Entrou no sistema. Água salgada veio. Olha lá. Vai cada hora vai batendo, batendo. Até que vai chegar uma hora que vai subir só por aqui. Quando eu não tiver pronto. Perfeito. Tá ótimo. Pra mim tá ótimo assim. E aí agora eu continuo filtrando dos dois lados. Vamos lá em cima. Onde eles já fizeram já o esqueleto, né? O esqueleto tá pronto. O esqueleto tá pronto. E aí no próximo episódio, vamos trazer o magma pra cá. Né? Pra gente começar essa transferência de temperatura. Eu fui atrás lá de... De... Como é que é o nome? Diamante. Né? E acabei esquecendo o que eu tava fazendo. Chumbo. Acho que acabou realmente meu diamante, hein? Eu tenho a máquina de fazer diamante, mas... Vai rádio raio, né? A prensa. Bastante fóssil ainda. Aqui já não tem mais... Aqui também não. Se tivesse, teria aqui. Mas também... Escafedeu-se. Tem mais aqui em cima um pouquinho. Não, realmente não tem. Essa tubulação vai acabar derretendo aqui. Bom, galera. É isso. Acho que deu pra adiantar bastante aqui nesse episódio. O corpo tá pronto. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.